Olá, tô cada vez mais afiada, entrosada aqui com a internet, sabe por quê? Porque quando a gente faz o que a gente gosta, então não é trabalho, é diversão. E eu gosto, eu gosto muito de quê? De me comunicar e eu gosto de assistir também. Bem, eu fico na internet, gente, sabe, já veio até aquela proposta, se você fica muito no celular, vendo muitos vídeos, você pode até ganhar dinheiro. Meu Deus do céu, falei, eu já cheguei nesse ponto. Ou seja, gosta da televisão aberta? Gosto, gosto muito também. Mas confesso que hoje eu tô assim, vai, 60% internet, que a internet fica onde? Fica na palma da nossa mão, vamos combinar? Hã, rapaz? A gente fica ali, ó, aí vai pro Twitter, aí vai pro TikTok, aí vai pro Kawaii, aí vai pra o Instagram, aí vai quando você vê, você já foi, você já voltou. Então, eu não vou ficar com muitas delongas aqui, não. Vamos direto e reto pra o que interessa, porque eu fico com uma reiva quando o pessoal fica demorando. Ah, porque eu vou falar um negócio pra você. Ah, porque no final desse vídeo você vai ver. Aí rola a gente, rapaz. Aí fala assim, ah, agora você assina e no próximo vídeo. Aí você até vai lá, segue, né, assina não, segue. E aí você vai procurar na ordem dos vídeos, cadê a continuidade? Pense numa pessoa que fica brava. Então, eu já falei pra mim mesma, quando você estiver fazendo podcast, fazendo suas presepadas, seus fuzuê aí pra Instagram, pra o que for, você não enrola não. Vai logo direto, porque do mesmo jeito que você não gosta quando a galera fica enrolando pra entregar, tem que entregar rápido. Então, eu vou entregar pra vocês. Ele, o nosso entrevistado de hoje, é muito, muito chegado meu. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, é bonito, é feliz, é bem resolvido. O nome dele é José Santana, mas pra mim é o meu Zezinho da Bahia. Bahia, muito obrigado, minha linda. É um prazer estar com você aqui. Você faz parte da minha história. Antes de te conhecer, já te via na televisão, te admirava, né? Era um fã, e aí, de repente, a vida acabou nos levando a nos conhecer, e a sua saudosa mãe, né, que me recebeu também aqui em São Paulo. Com um filho, né? Com um filho. Eu vou contar aí mais pra frente um pouquinho. Sim, sim. Então, você pode estar me perguntando assim, corta aqui na geral, Teteu. Corta aqui na geral. Tem foto de José Santana, o meu Zezinho. Ele é o meu Zezinho, olha. Olha a novidade em primeira mão, hein? Está no SBT, lá de Roraima. Roraima! Em Boa Vista, é o Grupo Norte de Comunicação, que é um grupo fantástico, que é afiliado do SBT em diversas capitais do norte do país. Então, em Boa Vista, Roraima, em Manaus, no Amazonas, em Palma, Tocantins e em Rio Branco, no Acre. E lá em Boa Vista, eles são tanto donos da afiliada do SBT quanto da Band. E aí, eu estou indo, eles me descobriram, né? A Cíntia Noleto, uma diretora, assim, fantástica. Parabéns, Cíntia! Parabéns! Ela que me descobriu, aí fez o convite, eu fui lá fazer alguns testes no carnaval, gravei. Falou, não, vou trazer esse talento pra cá. E estão me levando pra lá, pra fazer um trabalho fantástico na cidade. Uma cidade maravilhosa. Pode mandar os links aí, mande os links que eu já faço a graça contigo lá. Pode, mas é aquele lá que você vai amar, uma cidade planejada. É um ar de interior antigo, todo mundo se conhece, todo mundo se fala. Uma tranquilidade de vida, uma cidade planejada, linda. É gostoso, Roraima. E você lá é querida, é amada, que você representa a natureza, os índios, né? Ops! Ah, é nós? É, você é queridíssima em todo o norte do país. É isso aí, a galera do grupo. Norte de comunicação. Norte de Boa Vista. É o Sérgio Brinjal, que é o fundador, né? O Diego Trajano, que é o diretor nacional do grupo. E a Cíntia Noleto, que é a diretora executiva lá em Boa Vista, Roraima. E a irmã do Emílio? A irmã do Emílio, que é a Tereza Surita, foi prefeita. As principais obras, as obras mais importantes da cidade, foi feita na gestão dela. Um abraço pra ela. Ela é fantástica, nosso amigo do Emílio, né? Então, a irmã dele lá na cidade, ela foi uma mulher que fez gestão lá. E tem forte, né? A programação deles, da Norte, é muito forte, né? A programação local é fantástica. A programação do SBT, tem uma programação local muito forte também, né? Sim, fala a linguagem do povo. Isso é que é importante. Inclusive, a grade nacional, que agora os novos programas, tu tá na hora. Tu chega mais. Vai ter gente de lá também. Isso, ao vivo. Trazendo pro nacional, justamente essa questão da regionalidade. Que maravilha, que maravilha. Muito joia. E eu tô junto nessa etapa, né? Aí tem o programa também de Cristina Rocha. Tá na hora. Vai ter bastante link com o Marcão do Povo, que é meu amigo e meu irmão vizinho aqui. Tem uma programação legal. E aí, com a programação, com o link lá do Grupo Norte, vai ficar show de bola. Mas deixa eu falar um pouco mais sobre José Santana. Quem será o José Santana? Vamos lá pra apresentação, Teteu. Porque o cara pensa. O cara tem história. Já da Bahia pro mundo, tá? Ele é da Bahia, jornalista, se especializou no jornalismo em Madrid, Espanha. Conheceu 55 países e mais de 100 cidades. É, meu filho, como um dia em Bahia não... Burro nasce morto, não é não, José? É verdade. Ele é CEO e fundador da empresa Barril Dobrado Produções. Eita, o cara tá aí na Barril, hein? Ele já trabalhou como assessor de imprensa de diversas personalidades e empresas. E atualmente é o novo contratado pelo Grupo Norte de Comunicação, afiliado do SBT, em Boa Vista, Roraima. Com vocês, o meu Zezinho da Bahia, José Santana. Que rufa os tambores! Uhul! Vamos brindar. Vamos brindar. Vamos brindar. Com água, né? Que a gente, minha filha, a gente não bebe... Mara não bebe nada alcoólico, eu também não. A gente tem isso em comum também. A gente nunca se deu, né? Com um negócio de bebida. Isso. Eu subo em cima da mesa. Se eu for pra balada, eu subo em cima da mesa tomando água. Todo mundo fica assim. Nossa, que energia é essa? Uhul! Que energia é da Bahia, da gente? É o azeite de vendê no nosso sangue. Já dá logo dor de cabeça, né? Uhul! Ouçando. Rapaz! É... Vem a cá. Você tá com 3.5, é? 35 aninhos. E como é que foi assim? Fala um pouco assim da sua família, sua mãe, seu pai. A gente é um encontro de dois baianos. Aqui a gente vai falar com bastante sotaque, né? Mara já tá muitos anos em São Paulo, né? Então assim, já uma paulistana. Eu tenho 15 anos em São Paulo. Minha família é fantástica. Minha mãe, meus irmãos, somos em 4 irmãos. No nome da sua mamã. Minha mãe, Maria Célia. Minha mãe, meu pai José Andrade. Meus 3 irmãos, Patrícia, Lázaro André e Sandro. Uma família fantástica, assim, amo a minha família. Estão todos lá na Bahia? Todos. Tem uma irmã que mora aqui do lado, que mora aqui em Carapicuíba. Patrícia, mora aqui do ladinho. E você também, você tem uma passagem lá pro Cajazeira, né? Eu nasci e me criei... Cajazeiras é um bairro da periferia de Salvador. O maior bairro da América Latina. E eu nasci e me criei em Cajazeira, que também é um bairro do nosso Brasil. Cajazeira é Cajazeira. É. Ó, 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 bota aí no geral aí. Cajazeira é Cajazeira. Cajazeira, não é o pi do mundo, não, viu? É. Como tem umas e outras aí, que não sabe nem o que fala. Ah, minha filha, pelo amor de Deus. Cajazeira é uma potência, que é o bairro também do nosso Davi, que tá aí no Big Brother. Examinho, eu tô pensando em Davi, eu tô pensando em Davi, eu tô... Acho que o Brasil tá na obsessão, né? E você que ama reality show, né, minha filha? Não só ama, como participou de Deus. Eu feria pra um. Rapaz, lógico. Rapaz. Ia causar igual Davi. Você ia. Isso é coisa de baiana. A Mara causou, Davi tá causando, e eu também ia causar. E o Zé Santana, o Zezinho da Bahia. A gente faz barulho. É, faz barulho. A gente faz zoada. E Mara, vou contar aqui em primeira mão, Mara também já foi em Cajazeira, viu? Lógico, Geraldão, você lembra de Geraldão? Geraldão, que foi vereador em Salvador. Tem até hoje lá o programa, parece que você tem a Cajazeira FM, Geraldão é um ícone na comunicação e também na política. Oh, que isso mesmo. E aí, sua mãe falava assim, ah, Mara já foi lá em Cajazeira, lá no campo fechou lá, Geraldão levava a gente. Gosto muito de Geraldão. Eu tinha também um tio, assim, de coração, morava lá em Cajazeira, a saudade. Em Cajazeira é uma potência, minha filha. Eu ia cá, me fale aí, aí você viajou pro exterior, rapaz, você é que me reúne. É, mas antes de ir pro exterior, assim, minha primeira oportunidade foi em São Paulo. Então eu saí de Salvador com 20 anos, que mesmo sendo uma capital, as oportunidades na área de comunicação são um pouco limitadas. Então eu falei assim, ah, não, vou ter que ir pra São Paulo. Vim pra São Paulo com a mala na mão, com a cara e com a coragem. E assim, vim aqui, ah, vou lá, vou encontrar lá. Quando você veio pra São Paulo, você tinha quantos anos? Tinha 20 anos. Tinha 20 anos. Aí quem pagou minha passagem na época, era a época das vacas magras, né? Foi uma cantora gospel, Iris. Ela, ela... Você não esquece dela, né? Não, a gente tem que ser grato, a gente tem que ter gratidão a quem semeia na nossa vida. E ela semeou. É porque tem gente que descarta o próximo, né? Isso, eu não. Tem gente ingrata, né, rapaz? É, muita. A ingratidão, raios, ingratos. E você sabe muito bem o que é isso, né? Sim. Porque você deu muita oportunidade a muita gente da Bahia. Os principais nomes da Bahia, você é um grande nome, a referência na comunicação. Quem pagou a sua passagem foi ela, e como é que tá ela? Manda um beijo pra ela. Tá bem, tá bem. Vai estar acompanhando a gente aqui. Manda um beijo, vai aparecer lá no meu programa gospel, você sabe que agora eu tô na rede gospel, né? Com certeza. Ela vindo pra São Paulo, porque ela mora em Camasari, uma cidade do lado de Salvador, né? Camasari. É, uma cidade boa. Cidade do polo petroquímico. É uma cidade fantástica, que é onde tinha Ford, né? Aí você veio pra São Paulo, me conte sim das suas experiências. Vim pra São Paulo. Não, mas de lá de casa, porque lá de casa a gente já sabe. Assim, no geral aqui. Você ficou quanto tempo aqui em São Paulo? Quinze anos. Estou há quinze anos aqui em São Paulo. Então, vim pra estudar. E aí, esse meu início, assim, foi pauleira. Eu estudava de manhã e trabalhava em dois empregos. Mas isso já um pouquinho mais pra frente. Porque eu falei assim, pô, eu tenho que pagar a faculdade, tenho que morar. E fui morar em pensão, que é a trajetória de muito nordestino que vem pra lutar mesmo aqui na vida. E aí fui encontrando alguns anjos, algumas pessoas que foram me dando a mão, me acolhendo. Dentre elas, sua mãe. Que isso eu gosto de falar sempre. Porque sua mãe foi uma mulher, assim, louca até, de botar um estranho dentro de casa. Porque era um estranho. Ela não conhecia a minha família, não conhecia ninguém. Mas, assim, eu falo isso com muita gratidão. Que as pessoas, elas se vão, né? Sua saudosa mãe, ela é falecida. Mas ela me deixou marcado. E tem um pouquinho dela dentro de mim. E ela falou assim, olha, assim como o Silvio... Ela conheceu a minha história, que eu vim batalhar em São Paulo. Ela falou assim, assim como o Silvio me deu oportunidade pra mim, pra Mara. Eu vou dar oportunidade a você, que você vai vencer na vida aqui. Você é ousado. E graças a Deus que ela me viu o meu início encaminhando. Então, assim, fui morar lá, em Santana, né? Sim. Ela me colocou lá como um filho. Me tratava super bem. Me deu muitas dicas. Muita gente conhecia a executiva, a empresária, a Marileide. Algumas pessoas tinham até medo. Eu conheci uma Marileide que poucos conheceram. Amorosa. A mãe me levava a tudo que era lugar. Saía pra restaurante. Quando eu voltava, trazia uma marmitinha pra mim. Quando eu não podia ir com ela. Eu tenho uma gratidão, assim, pro resto da vida. O que sua mãe fez por mim, minha filha, foi uma coisa fantástica. Aí, aqui em São Paulo, além desse capítulo, que eu conheço muito bem. Você também, minha filha, que me tratou bem. Eu sou grato. Grato. Só tenho gratidão no meu coração. Glória a Deus. Aí, você também, depois você estudou. Isso. Aí, você trabalhou com várias personalidades. Isso. Muita gente. Artistas. Lá da Bahia, uma das pessoas que eu fiquei mais próxima. Que é a nossa amiga em comum, que é a Gil Melândia, né? A Gil Melândia. Um beijo, Gilzinha. A gente te ama. Rapaz, não tem que não goste de Gil, né? É, Gil. Aí, ela é aquilo ali mesmo, assim. Aquela menina. A gente tudo se conecta. Tudo na mesma vibe, né? Gil também. Essa mesma vibe do amor. De gente boa, que a gente pode contar. Você tava assistindo eu quando eu fui no Bocão, né? Vi. Você falou. Bocão é outra referência. Mas, amo o Bocão. É outro que é minha referência. Eu falo com ele, assim, no WhatsApp. Eu falo, Bocão. Aí, ele é fantástico. Amo, amo, amo. Aí, você já deu a sugestão. Bota a Gil lá pra apresentar o Carnaval. Claro, né? Porque não é mais a minha. Não é mesmo. Mas, quem mais além de Gil? Fiz diversos trabalhos pra diversos artistas, né? E a empresa foi mais o meu foco. Fui mais pra área business. Sim. Mas, aí, no empresarial, no artístico, eu fiz algumas pessoas. Hum. Atletas. Sim. E, aí, nesse período meu em São Paulo, parte do meu curso eu fui estudar em Madri, na Espanha. Hum. Então, eu estudei em Madri. Aí, comecei a paixão por viajar pelo mundo. Então, eu conheci 55 países. Mais de 100 cidades. E, aqui no Brasil, só me faltavam duas capitais que eu não conhecia. Que era Boa Vista e Macapá, que eu não conheço ainda. Aí, Boa Vista, eu fui, conheci, gravei. Tô indo agora pra lá, né? Ficar de vez por uma temporada. Falta só Macapá. Amo viajar, conhecer outras histórias. Pessoas. E esses lugares, assim, Macapá, tal, Roraima, tal. É muito legal. O povo é muito... Poxa, é lindo. Acolhedor. Um povo que recebe bem. Uma pena que as passagens pra essa região... É muito caro, né? É muito peixe, muita coisa na natureza. Muita comida boa, minha, né? Meu Deus. E como é que vai ser lá, a sua parada lá? Eu tô... É um grupo fantástico, assim. Eu conheci todo mundo que é uma semana lá, gravando. Então, fui muito bem recebido pelo prefeito Arthur Henrique. Toda a pessoa... O pessoal da galera de comunicação. Não só do Grupo Norte de Comunicação. Da Rede Amazônica, que é afiliada da Globo lá. Da TV Imperial, que é afiliada da Record também. Tanta gente me recebeu tão bem. Cheguei lá uma especialista em decoração. A Cassiane. Cassiane, ó. Cantora gospel. A Cassiane me recebeu, assim, no primeiro dia que me conheceu. Vou te dar uma volta com você aqui na cidade. Me levou pra conhecer os principais pontos turísticos. E ela da TV Imperial, que é afiliada da Rede Record. Ó, a Cíntia Noleto, o Eduardo, que é um apresentador também da Band de lá. Gente, eu, assim, só tenho, assim, a agradecer o carinho e a receptividade do povo de lá. E sua participação vai ser como lá? Tá tudo, assim, naquela questão, assim, de uma grade nova. Certo. Então, eu tô muito aguardando, assim, as coisas da Cíntia. A Cíntia vai me falando. José, vai ser assim, vai ser de tal forma. É a mesma vibe do Nacional fazer no local. É dar voz ao povo. Né? Então, assim, o povo quer se ver na TV. Sim. Então, o povo quer ser ouvido. E o povo quer ver quem é parecido com ele. Isso. Eu quero subir na mototáxi, ir nos bairros, ir em tudo que é lugar. Fico fazer barulho lá em Boa Vista. Uhum. É, mesmo. Então, Zezinho, aí você conheceu muita gente, muitos empresários. Viajou vários lugares. Nessas suas andanças, assim, nos outros países. Lógico, você encontra muito o pessoal da comunidade brasileira, né? Sim, não, óbvio. Eu sou da periferia, né? Quais países você já foi? Não, é muitos, viu, Mara? Na Europa já foi bastante. Agora, os últimos que eu fui, aí eu fui pra Israel, nossa cidade, né? Cidade Santa. Eu fui pra Jerusalém. Aí fui pro lado, pro Egito, que eu não gostei muito. O povo lá é muito frio. É, no Egito, assim, mas bonito. Mas Dubai, Dubai é fantástico. Você foi a trabalho também ou a passeio? A maioria é passeio. Uhum. É um investimento que eu fiz, assim, de conhecer o mundo. Não tem um filho, não tem um esposo, nem esposa. Não tem um filho. Então, eu vou viajar pelo mundo, conhecer o mundo. Que me traz essa bagagem da vida de poder falar sobre tudo, falar sobre as outras pessoas. Que, às vezes, a gente fica limitado em um cantinho, em um universo. A gente fala assim, mas as outras culturas, as outras pessoas, né? As outras raças, etnias. Então, você vai ser muito maior. Às vezes, a gente se limita em um local. Peraí, gente. E, assim, o tipo de serviço que você oferece, por exemplo, não só assessoria artística, como você falou, da Gil, mas para o empresário. Como é esse trabalho que você desenvolve? Eu faço toda a parte de gestão de comunicação, como um todo. Seja redes sociais, seja comunicação interna e externa. Então, tanto pessoas públicas, quanto político. E nessa área onde eu mais me especializei foi no business, né? Na questão mais empresarial. Aí que você abriu a sua empresa. Isso. Que é a Barril do Obrado, produções, comunicações e entretenimento. Então, eu faço toda essa questão de cuidar no geral. Então, redes sociais, gestão de comunicação, como todos os shows, eventos. A gente atua em... Não só eu, né? Eu sou o CEO e fundador, mas tenho uma equipe legal. As pessoas que trabalham bastante aí junto comigo. E hoje você assiste quantos clientes, mais ou menos, com a Barril do Obrado? Tem diversos... Fixos, eu estou com uns 10 clientes. Certo. Mas aí vai surgindo alguns trabalhos, assim, esporádicos. Então, ah, vai ter tal evento. Vamos fazer tal coisa. Vamos fixo. A gente pode... Vamos mostrar mais foto aqui. Tá. Isso. Gostei desse nariz. Rapaz... É, o doutor Tiago Fraga. O que fez desse nariz. Você lembrou rápido aqui o Léo Dias, né? Mas só lembrou. E eu vou fazer muita fofoca, viu, lá também, ó. Ele quer... Mandei mole pra Léo, não. Léo é um amigo. Léo, mas assim, mas minha amiga mesmo é Fabiola. Fabiola, eu amo. Ele não é amigo de ninguém, vamos combinar, né? Ele é amigo nem dele, né? Fale isso, né? Fabiola que é a minha referência, né? Ah, Fabiola dá em quase. Fabiola, Mabel, que tá agora no Rio. Né? Outra parceirona. Você também faz fofoca? A Cíndia que tava querendo me colocar, falou assim, ah, não, você tem mais um perfil de fazer fofoca. Falei, Cíndia, Mabel, ela, não, quero você na programação aqui toda. O que mandar obedece. Lógico. O que mandar obedece. Então, eu falo, Cíndia, o que você quiser, eu faço. A gente tava falando do... Dos clientes. Isso. Eu tenho vários clientes e parceiros, né? Então, assim, um dos grandes parceiros que eu tenho, assim, é o pessoal da Cufa, que é a central única das favelas, que é assim, são uma referência. Eles estão, assim, bombando, né? É uma instituição que hoje faz grandes eventos no Brasil inteiro. Inclusive, eles que trouxeram a Beyoncé lá pra Salvador. Certo. Eles são fantásticos. Então, eu faço muitas parcerias com eles. E Beyoncé tava bem? Tá. Beyoncé tava tranquila? Tranquilona, fantástica. Já parceira... Aquele cavalo, ela levou mesmo? Que cavalo? Pra Salvador, não. Como foi que ela participou daquele cavalo? Ela chegou... Menina, eu tava lá uma semana antes dela chegar, a equipe dela... Aquele cavalo virtual foi? Virtual. É. Mas ela é fantástica. Mesmo sendo, assim, uma popstar, ela quis ir pra Salvador. A equipe dela já estava lá antes. A Ivete... Quer Ivete também? Ivete. Não, a Ivete é a assessora dela, que tava já lá em Salvador. A gente fala de Ivete? É, a Ivete. A Ivete mesmo é o nome dela. Rapaz. É. E aí, elas já estavam lá antes, eu conheci ela. Me trataram super bem. E aí, depois... Um dia que a Beyoncé chegou, eu não tava lá. Eu vim pra São Paulo. Mas com a equipe dela, eu tava lá. A Beyoncé não ficou nem 24 horas? Não, mas causou, né, menina, em Salvador. Escolheu Salvador, nossa cidade. Será que você é do lado, mas morou em Salvador. Ela ficou aonde lá? O que é o Jatinho? Ela ficou... Não ficou no Jatinho, não. Ficou no Jatinho dela. Foi pra... O Jatinho é todo limpado, né? Todo, toda a estrutura. E aí, do Jatinho, ela foi lá pro... O Jatinho tem tudo. Cozinha, cama, tudo. Aí, ela foi pro centro de convenções. E depois voltou pro Jatinho. Fez foto com todo mundo. Falou um pouquinho. Elogiou a Bahia. Porque a Bahia é Bahia, né? Será que ela com uma carajé? É uma bará? Ah, com certeza. Deve ter comido. A Ivete já tava lá comendo. Foi muita coisa. A Ivete assessora? A Ivete assessora dela. Ela, a Zavetinha, foi lá também? Não. A Ivete, ela foi isolando? Não. Dessa vez, não. Já conheci ela de outras vezes, né? Tava lá o Léo Santana. Tava outras personalidades lá. Mas a Ivete, dessa vez, não foi. Ah. É. Beleza. E aí, me fale mais aí da Barril Dobrado. A Barril Dobrado oferece assessoria pessoal. Assessoria de imprensa. Você falou como é o nome dessa ONG aí? É a Central Única das Favelas, que é a Cufa, né? Então, são os parceiros. Inclusive, a Expo Favela deles, ano passado, eu fiquei entrevistando vários empreendedores que estavam expondo. Mais de 200 empreendedores aí, ó. Lá na Expo Favela. Eles são uma grande potência. Eles dão voz aos empreendedores da favela. Favela é potência. É, minha filha. E eles, assim, fazem um trabalho fantástico. Então, tanto eu fiquei lá dando uma assistência na área de comunicação e também entrevistando num podcast que eles montaram uma estrutura física lá junto com a Prefeitura de São Paulo. Aham. Você conhece aqui essa maior favela daqui de São Paulo, que é a... Do Heliópolis. Aham. É, não. Tudo. O pessoal lá é fantástico. Eles atuam aqui em todo lugar do Brasil. E aqui em São Paulo, é o Marcivan, que é o presidente daqui de São Paulo. Sim. É, lá em Heliópolis, que eles ficam lá. Sim, sim. Então, tem a escola TIDI, Bispo TIDI. Que é o pessoal da Renascer, né? É, tem o escola. Faz um trabalho social muito fantástico. Muito legal lá. Eu já fui em outras situações também. Muito bem recebida. É, quero colocar você em conexão com o Preto Zezé, que agora é o presidente. Então, era o César Sotaíde, que é o fundador. E agora o Preto Zezé. É, Preto Zezé. É, Preto Zezé. Botar você em conexão também, pra estar junto lá com o pessoal. Sim. Que é importante. Você faz parte disso, né? Com certeza. Sou favela também, meu filho. Eu sou pretinha. Não adianta. Eu já tenho uma loura linda, branca, de olho azul, que é a minha avó. Então, eu tô muito bem servida com as louras, entendeu? Não me falta nada, mas eu sou favela. Eu sou do povo. E você vai arrumar o povo lá. A Carol, que é a gestora de comunicação deles, é uma profissional excelente. Então, o Preto Zezé, Sotaíde, o Marcivão. Poxa, uma turma pesada, que você vai gostar de ficar conectada aí. Fazer essa ponte. Acenda a luz aí, atenda um pouco essa luz pra cá. Ah, teteu. Acenda aí, eu gosto de luz. A gente é luz. Viu? E que mais? Que abarril dobrado, produções, assim, presta serviço. Eu já peguei várias licitações, né? Também de... Fixo, você falou aí da... É. Aí, eu já presto ainda, assim, fico fixo em sentido de cuidar da comunicação, que você fica assim, no mais no retaguarda, né? Ah, vai precisar de um lançamento de um produto. Aí, já é a barril que já fica preparada. É, gestão de risco. Aconteceu algum episódio ali, você tem que preparar ali o SEO. Então, são esses serviços que a gente presta. E aí, eu não fico fixo nas empresas, né? Sim, você presta serviço. A barril dobrado. Correto. Aham. Vamos falar mais da barril? Bora, minha filha. Aí, agora mesmo a questão da... Tem o Instagram da barril? Tem. Barril dobrado 360. Que é uma empresa 360 graus mesmo, assim, que a gente faz de tudo um pouco. Brasil todo. E faz de tudo um pouco. Aham. Ah, quero contratar... Você faz. Ah, quero fazer um... Faz. Eu quero... E você tem cooperadores na Bahia, aqui em São Paulo, tudo? Tudo lugar. Uhum. Design. Design. Sim. Ah, eu quero fazer aqui uma arte. Ah, eu quero fazer um site. Eu quero fazer... Toda consultoria a gente presta. Uhum. Quero impulsionar. Isso. Fota mais foto aí, rapaz, do José Santana, José Santana. Eu quero ir lá na Mara dar entrevista. Aí, eu preto até o Henrique. Não, minha esposa é do prefeito. Ah, meu Deus. E ele é do prefeito lá de Boa Vista de Roraima. Prefeito fantástico. Perdão, perdão. Prefeito Arthur Henrique. Primeira dama. Primeira dama. Como é o nome dela? Esqueci. Agora me esqueci. Pronto, mas é muito bonita. Falei assim, Sarajane, mas... Sarajane também é muito bonita. Ela tem energia boa. Ela. É, a primeira dama. E o prefeito também. É porque você é alto, que nem Léo Dias, né? Você é alto. Entendeu? Olha o nome. Aí, a Gilzinha. Como é o nome do prefeito lá mesmo? Arthur Henrique. Um abraço, viu, Arthur? E pra sua esposa. A Gilzinha. Você... Aí, a Gil foi finalizar o show de carnaval lá em Boa Vista, Roraima. Aí, pra sorte, tudo vai se conectando, né? É, Deus vai juntar. Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Isso. Aí, bem na semana que eu tava lá, era semana de carnaval e a Gil ia finalizar o carnaval lá. Aí, eu falei, ó, País, que bênção. Ó, País. Entrevista a Gil. Ah. Aí, ó, Farinho. Querido, né? Muito querido. Onde foi isso aí? Isso foi na Expo Favela do ano passado. Faro é um dos parceiros. Faro, o Danilo, também o irmão dele. Você conhece esse trabalho? Acelera aí? O Faro, ele é atuante bastante, né? Amigos do Bem, também é outra ONG que ele participa muito. Ele é bem engajado. O Danilo, que é o irmão dele, também é bem engajado nessas questões. O que precisar, assim, eles estão sempre dispostos a ajudar. E o que vai ser, assim, de repente, se tiver uma fofoca pra fazer de Faro? Porque a gente fazer fofoca, assim, eu, numa época, assim, eu caí de gaiata esse negócio de fofoca. Mas eu não consegui. Mas de gaiata, né? Você fez história no Fofocalizando, minha. Aliás, só dava audiência quando eu tava lá, né? É. Não vem com a Globo, né? Vamos combinar. A audiência gosta aqui do Ima. Aqui tem um Ima com audiência. O que você se dispõe a fazer, faz bem feito. Um Ima com ibope, ó. Um Ima. Pra vender o bloco, né, minha irmã? Mas faz, lógico, sobe a audiência. Vai subir um pontinho, mais um pontinho, mais um pontinho. Mas aí falar de quem a gente gosta é complicado, né? Acho que tem um limite, né? A gente vai falar assim, tem um certo limite. Acho que tem coisas muito pessoais que a gente não fala, né? A gente protege. O que mais? Deixa eu ver mais aí, mais fotos. Rapaz. Aí foi no podcast, que é o SampaCast, que é junto da Prefeitura de São Paulo com a de Sampa. Aham. E aí a Secretária de Cultura, Aline Torres. Aí eu fiquei entrevistando os empreendedores que estavam lá na Expo Favela do ano passado. Certo. Lá no Expo Center Norte. Certo. Foi uma estrutura fantástica, mostrando empreendedores do Brasil inteiro. Mais de 200 empreendedores. E você palestra também, né? Também. Inclusive, essa aqui é a Mari Lúcia Luz, que tá aí dando entrevista. Que ela, lá de Salvador, tem um projeto fantástico com a RH de Favela. E aí eles fizeram um seminário falando sobre diversidade como um todo. E aí me chamou pra ela e falou, não, você tem que participar junto com a gente, porque você faz parte disso, da favela, de dar voz. É um projeto, poxa, RH de Favela, para que todos possam conhecer aí, busca aí RH de Favela. E essa morena linda aqui? Linda! É uma querida. Ela faz um projeto, na verdade, ela também tava lá como expositora, ela faz um trabalho de crochê. Ela é do Espírito Santo. Lá de Vitória. Acho que do lado de Vitória. E aí, assim, é uma arte que já tá se acabando um pouco, né, Mari? Assim, o crochê. O crochê é porque as pessoas não fazem mais como antigamente. Você mesmo vestia bastante, né? Sua mãe fazia muita coisa também. A tia Eda até hoje faz. Toalha. Tem roupa de crochê. Outro dia eu tava vendo na internet, menina, eu nem lavei meu cabelo, nem fiz uma escova. Aí, eu tava vendo um rapaz que ele só tinha uma mãozinha. Não tinha outra mão, não tinha as pernas. Uma moça. E ela fazendo crochê com uma mão só, sabe? A gente se sente assim tão, né? É lógico. A gente vai vendo assim, poxa, a gente precisa reclamar da vida. E tem gente que, assim, tem uma história de superação, ou tem uma limitação. E você tem uma história de superação, postual e profissional, né? Sim. E é nisso que eu sou convidado, às vezes, pra palestrar. Pra falar sobre isso, né? Que saí lá de Cajazeira. Rodei um... Vem de uma família... Oriundo de uma família humilde. Nordestino. Aham. Gay. Só me faltou ser negro pra passar todos os preconceitos que a sociedade, às vezes, nos impõe. Rapaz, é inadmissível, né? Olha, a gente tem o preconceito com os homossexuais. A gente tem o preconceito com tudo. Com a gordofobia. Tem o preconceito com a mulher. Tem muito preconceito com a mulher. Viu? Eu digo isso porque eu sou uma mulher. Eu sempre fui empoderada. Porque agora tá na moda falar empoderamento. Eu sempre fui. Porque antes a mulher eu fazia o quê, José? A mulher casava, tinha que ter filho. Trabalho, um ou outro, olha lá. Agora não. Agora a mulher se estabelece pra depois ela pensar, né? Na sua vida. A mulher, durante um período, era posse do marido. Não era. Era posse primeiro da família, depois posse do marido. Isso é um absurdo. E veja bem, aí a mulher, quando tem assim... Porque sempre na vida tem, como a gente fala, né? Tem as mudanças, um profissional sai. Aí daqui a pouco ele vai, como é que ele se porta eticamente, como é que ele deixa a porta aberta ou fechada daquela empresa. Aí depois ela pode voltar, você tá entendendo? Mas você vê que enquanto nessa dança das cadeiras volta, cinco homens pra voltar uma mulher. Verdade. Entendeu? Agora o racismo. Eu acho que o racismo é o mais forte. Mais, mais do que com mulher, mais do que com cordofobia, mais do que com homossexual. É o racismo. Porque as pessoas, cara, eu não sei se é porque a gente, né? A gente sempre conviveu naturalmente com os negros. Sim. A gente que é da Bahia. Da Bahia. O negro é assim... Meu, eu não consigo admitir, eu não consigo entender como tem pessoas que ainda se comportam, como a gente tem visto aí pessoas num reality se comportando com os negros. Sim. E às vezes o próprio negro, ele abraça essa camisa, entendeu? De se aliar contra o outro negro. Como lá no BBB. O povo tá reclamando muito da Lady, né? Que tá sendo lá. O povo falou assim, ah, a sinhazinha Yasmin, ela tá servindo ali pra Yasmin contra o Davi. Entendeu? Não, inadmissível, cara. Aquela mulher lá que falou que Cajazeira era o pin da Bahia, chamou de Orogotango. Isso é um absurdo. Dá licença. Mas isso reflete... Os reality shows refletem um pouquinho do nosso dia a dia. Sim. Isso. Como é que ninguém vai fazer nada com essa mulher que chamou o Davi de Orogotango? Você tem que falar com esse povo aí que é do gueto mesmo. É. Pra alguém fazer alguma coisa. O pessoal da Cufa me fala, arrebenta. Então fale, você devia entrar com essa causa. Não, mas eles são bem atuantes nessa questão aí. Eu não digo nem ninguém assim, tipo da assessoria de Davi, mas alguém pela causa mesmo dos negros. Chegava e ia cá. É crime. Entendeu? Te chamar de Orogotango. Você tá entendendo? Que isso, rapaz. Acho que todos nós, como cidadãos, a gente tem esse papel, né, do respeito, de cultivar o respeito. A gente não aturar. Eu não preciso ser mulher pra defender a mulher. Não, eu não preciso. Eu não preciso ser negro pra defender o negro. Ou sexual, ou gordo. Isso. A gente tem que ser humano. Ser humano. Olha, eu fico revoltada quando maltrato. Quando maltrato é criança. Quando maltrato é idoso. Bicho. E quando pega com negro. Rapaz. Você lembra, né? A maioria dos meus amigos sempre foram negros. Por quê? Porque eu me identificava, não era com a pele. Sim. Eu me identificava com o ser humano que tinha ali dentro, na pessoa. Verdade. Meu Deus. Agite isso aí, viu? Agite isso aí. Abraça. Essa causa. Essa causa. A causa humana. Exato. Todas, como um todo. A gente não pode tolerar o preconceito, seja ele qual for. A gente tem que amar o indivíduo, amar o humano, amar os animais, amar a natureza. Sim. Como um todo, né? A gente tem que abraçar mesmo as causas humanas e sociais. Com certeza. Tem mais foto aí, Teteu? Que o homem... Ei, Teteu. Aí é outra, querida. Niva Estelma. Ela mora nos Estados Unidos, né? É, tá lá em Orlando. A Niva é uma outra amiga, assim, irmã, que eu amo. A gente é lá em Salvador, no Pelourinho, aí. E esse narizinho aqui? Aí não tinha sido feito ainda. Doutor Tiago Fraga deu, rapaz. Doutor Tiago. Rapaz, o Zezinho já era bonitão, grandão, altão. Agora com esse nariz, olha lá no Eco Jackson. Fala a série. E aí a Niva, assim, que eu sou... É outra que eu sou apaixonada, assim. No Pelourinho, né? Você já foi pra lá, pra Orlando? Não, não fui. Ela me chamou, eu tava até falando com ela esses dias. Falei, Niva, vamos... Ou eu vou aí, você vem. Você me dá contato dela que eu tô indo agora pra lá. Não, você vai amar. E Niva é fantástico. Ela tá lá com a filhinha dela, a Bruna. Será que ela dava uma entrevista pra mim lá? Com certeza. Você fala com ela? Se ela não tiver... Então pronto. Pra eu lá, eu fazer e colocar aqui no meu canal no YouTube. Com certeza. Rapaz, porque no canal no YouTube, né? A gente... Você gravar bastante conteúdo lá. Olha aqui minha placa, ó. Tá crescendo minha placa. Olha que eu já recebi. É, filha. Você em qualquer lugar faz história e faz sucesso. Seja na rádio, seja na TV. É Mara Porreta. Mara Porreta. Aqui da Bahia, José Santana. Você não gostou? É uma banana podre. Porque nem banana. É uma banana podre, porque banana é boa, né? É lógico. Você vai dar banana pra quem não peste? Que vai dar banana podre. Sendo que Mara Porreta é brincadeira, minha filha? A Niva. Aí ela não quer saber de voltar pro Brasil, não, né? Não, ela tinha muito medo. Ela falou assim, amigo, antes de ela se mudar... Eu acompanhei esse processo dela de mudança. Ela falou assim, amigo, eu tô insegura aqui no Rio de Janeiro. Eu fico assim, pô, como é que eu vou levar meu filho pra escola? Eu não consigo meus filhos andarem na rua. E tal. É o Miguel, que é filho dela com o Mário Frias, que já tá um homenzinho já. E a Bruna, que é a filha do esposo dela atual. Então aí ela se mudou, viveu o tempo do ralde da TV. Ela tem o Miguel, também tem o Miguel, o Miguel Benjamin. Então, José, eu te conheço. Então, assim, muitas pessoas podem estar acompanhando a gente e falando, pô... Mas o legal, gente, importante, a pessoa que é importante pra gente. Entendeu? Mas, ah, porque fulano é importante. É importante a beleza, fez isso e aquilo. Mas quando a pessoa, além de fazer isso e aquilo, ela é importante pra gente, essa pessoa se torna super importante. E é isso que você é pra mim. Porque eu sei que você tem todo esse trabalho, tem todo esse know-how. Mas você tem uma história comigo. Verdade. Entendeu? Então você é duas vezes importante. Obrigado, minha irmã. Eu sou grato. Sou grato a você, tanto pela pessoa, Elie Mery. Elie Mery. Da Silva Silveira. Sim. Tanto a Elie Mery, que eu tive o prazer de desfrutar da sua amizade lá em São Vicente, esse apartamento lá, aqui também na Zona Norte, aqui também em Alphaville. Sua mãe, que foi uma mãe pra mim. E a sua potência como apresentadora. Você é uma grande referência pra mim, como um comunicador. E vai ficar aí pra um legado que você vai deixar, minha filha. Que a gente tá aqui de passagem. Sim. A gente vai deixar aí nosso legado e vai deixar um pouquinho de nós em cada ser humano. Claro. O que a gente fez importante pro próximo, né? Mara, maravilha. É uma referência. E é isso. Zezinho da Bahia, José Santana. Eu fiz mais pontas na TV, em alguns lugares que eu passei como repórter e tal. E agora eu tô vindo na potência da TV. Fiquei mais na assessoria, produção mais por trás. Agora eu tô colocando minha imagem na frente e vindo já com esse legado aí, né? Você tem quanto de altura mesmo? 1,85. Rapaz, ele é grande, rapaz. Mas aí eu tenho na minha base assim, meu amor, morei... Olha só, morei na casa da dona Marilê de Félix. De mãe de Mara. Mãe de Mara. Mas dona Marilê de Félix é Marilê de Félix. É Félix, meu bem. É Félix. Com o Gi, outra potência. Sim. Nível externo. Tem uma galera assim legal que foram referências pra mim pra eu chegar já preparado na TV. Pronto. Não tinha como dar errado. Não vai dar. Não vai dar, mas deu tudo certo. E você é isso. Você é sucesso pessoal, profissional. Entendeu? Onde você passa, você deixa realmente a sua assinatura. E quero você lá, visitando lá a Roraima. Sim. Em Boa Vista. E lá com a Tereza, com o Arthur Henrique. Alô, Roraima. Tô chegando. Tô chegando, hein. Você vai amar. Vai. É isso mesmo. Você vai amar. Ô, Zezinho, a gente tem uma brincadeira aqui. Que tem mais foto aí? Aí no Pelourinho, né? É. Aí aqui em São Paulo. É a cidade que eu amo. Essa cidade que acolhe a gente tão bem. Não é mesmo. 15 anos aqui. Agora eu tô indo pra lá. Mas São Paulo, eu sou um soltero paulistano. Soltero paulistano. Essa cidade me acolheu. Aqui que minha vida desenrolou. Aqui em todos os centímetros. E vai morar em que bairro? Eu vou morar em São Francisco. Aham. É um bairro próximo da região central. Aham. Eu costumo fazer um teste. Hum, que teste é esse, menina? Teste é esse. Teste é esse. Elec. Ah, elec. Eu vou falar uma palavra pra você. E você vai me descrever tudo que vem à sua mente. Entendeu? Você pode descrever como você quiser. Cada palavra que eu der pra você. Tá bom? Vamos supor, você não pode pensar. Você pensou alguma coisa, tipo, não vou falar isso. Não, você tem que falar o que você pensou primeiro. Pronto. Porque tem gente que fica elaborando. Aí perde. Aí não. Tem que ser logo na lata, né? Exato. Como diz Antônio Apontinelli, na lata. Na lata. Exatamente. Papum. Papum. É. Olha lá, hein. Eu faço assim, ó. Ó. Se passar dos cinco, pensou duas vezes. Mudou o pensamento. Bora lá. Entendeu? Pra quebrar. Começou, seu José Santana. Seu Zezinho da Bahia. Respire. Forte. Devagarzinho. Beba um pouquinho de água. Menina, a pessoa vai ser quente, hein? Rapaz. Tá legal, não tá, Teteu? Esse podcast? Ah, Teteu, eu tô uma maravilha. Não tô? Fala aí se eu não melhorei. Rapaz. José. Uma estrada que vem à sua mente. Como é essa estrada? Descreva. Uma estrada de muitos espinhos, de muitas pedras, mas no final vem flores, no final vem coisas boas. Essa estrada que é essa estrada. Então, esse período mesmo do início dela, sempre vai ter mesmo os espinhos, as pedras, mas a gente tem que passar, pra justamente chegar no momento das coisas boas. Chegar no momento ali da bonança. Como são essas coisas boas nessa estrada? É estrada. É longa, né? É longa, né? Então, é uma caminhada. E aí, nessa estrada, vem as coisas boas. Depois volta de novo a gente encontrar mais outras pedras. É um processo. A gente pensa que chega nesse momento já das coisas boas e para. Não. É uma... É meio que altos e baixos, né? Então, a gente vê um período que é aprendizado. Né? Então, é como vem ali no final do arco-íris que tem a bonança. Três palavras. Três palavras. Não situações. Descreva essa estrada. De lutas, aprendizados e vitória. No final, não tem pra onde correr, minha filha. Vem vitória. Ok. Certo. Mas eu quero mais descrição, tá? Como você falou, a estrada é longa. Você viu uma estrada longa. Você tá fazendo psicologia, né? Maravilha. Você já fez muita coisa. Você já foi corretora, você já é apresentadora. Eu fui corretora, não. Você é, né? Eu sou corretora. Ah, você tá vendo? Sou corretora. Tenho meu projeto aí, que vai acontecer no nome de Jesus. Amém. Aí, você nessa estrada, você encontra um molho. Um molho de chave. Como é? Me descreva como é esse molho de chave. Molho de chave? Sim. Chave física mesmo? Chave de porta? E existe a chave de porta, como são essas chaves, como é esse molho. Vamos lá. Esse molho pode ser um molho grosso, um molho concentrado. E nessas chaves, assim, tantos chaves que muitas vezes... Como são essas chaves? Não descreva as situações, descreva as chaves. A chave que ali, às vezes, tem caixas que não vão abrir muitas portas. Certo. Mas a gente vai tentando, tentando. Como diz aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que... São grandes, são pequenas, são bonitas, são feias, são pratas, são douradas, são enferrujadas, como são essas chaves? Chaves pratas, que a gente vai tentando colocar em alguns lugares, muitas vezes as portas não se abrem, mas a gente vai colocando ali e chega um momento que, forçando, 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 elas se abrem. Hum, tá bom. Só isso? Só. Só. Aí você anda mais um pouquinho, você encontra três anões. E aí? Pá. Nesses três anões, a gente primeiro, eu como sou alto, né, vou me abaixar, vou me abaixar um pouquinho pra ficar de igual pra igual. Certo. A gente ficar igual pra igual. Sim. E a gente não se sentir melhor que o outro. Certo. E aí caminhar com esses anões nessa estrada. Caminhar de igual pra igual. Mesmo que eu seja alto, peraí, eles são anões, eu posso me abaixar um pouquinho pra ficar de igual a igual com eles nessa caminhada dessa estrada. E vai andando com ele. Vou andando. Certo. Aí você vê uma casa com os anões. Você faz o quê? A gente entra pra descansar um pouquinho, né, que a estrada é longa. Casa, uma casa acolhedora, uma casa com aquele ar de Bahia, Calmaria, com uma redezinha. Há um vilarejo ali, onde o vento é bom. É, que voz linda, minha irmã. Essa mulher é cantora que canta. Essa é a apresentadora que canta, viu? São poucas que cantam, de verdade. Logo, logo, vou cantar de novo. Vou abaixar o tom, que eu não vou dar uma de maluca que nem Zezé de Camargo. Zezé de Camargo canta bem, tem uma voz bonita. Só falta alguém falar, Fih, abaixa o tom. Isso. Aí essa casa é assim, uma delícia. Uma delícia essa casa. Uma paz, que nossa casa tem que ter paz, né? Então, uma calmaria. Que nem aquela sua música que eu amo, que vai assim, reina, reina, reina Jesus. Essa casa tem que reinar Jesus. Amém. Pra trazer paz pra gente, né? É o nosso conforto. Atrás dessa casa, tem um lago. E aí, me descreva esse lago ali. Um lago pra gente mergulhar, se conectar com a natureza. Você mergulha. Lógico. Se a casa já é acolhedora, o lago também é um lago gostoso. Delícia. É. Me lembra até Roraima, que é cheio de iguapés, cheio de... Ah, é? É. Lá não tem praia, mas tem rios, tem cachoeira, tem iguapés. Que delícia. Esse lago aí é espetacular. Sim. E dá aquele mergulho, a gente relaxa, se conecta com a natureza. Pra se revitalizar dessa caminhada da estrada, né? É. Aí lá na frente você sai um pouquinho, aí você vê o mar. Como é o mar e como está o mar. O que que acontece aí na sua mente? Quando você vê o mar, vai... O mar já me lembro da Bahia, né? De Salvador, o mar. E às vezes o mar traz turbulência. Sim. Aí eu falei assim, que a gente às vezes está na calmaria do lago, do rio. Aí vem o mar, vem as ondas. E aí a gente mesmo que está ali no mar, vem as turbulências ali do mar mesmo, né? Que a gente reflete isso pra vida. Então vem as turbulências. Então tá um mar revolto. É, um mar revolto. Você não entra no mar. Eu vejo assim. Eu até entro. A gente tem que passar pelas turbulências da vida. A gente não pode deixar de enfrentar a não. Mas e aí? Você fica ou você sai? A gente sai. Tem que sair das turbulências. Fica não, né? Não. A gente pega a experiência de sair dali das ondas. Complicado. Toma um caldo às vezes. É complicado de fazer um, como diz assim, um diagnóstico dele, né? Porque ele já mesmo já dá o diagnóstico. Ele já, ele mesmo. Eu vou querer esse diagnóstico aí no final, assim. Vai tirou aí. Onde tudo, assim, o melhor, assim, é muito lindo. Realmente você é um guerreiro. Isso é nato seu. Isso é nítido. Mas, depois eu chego no lago. Guarda essa palavra guerreiro. Depois você volta. Quando eu estiver no lago, você fala, aí, guerreiro. Você é um guerreiro. A sua estrada mostra como é a sua vida. Com pedras, com espinho, mas lá na frente fica tudo bem. Tem uma estrada longa, que lá no final, tudo. É uma estrada bacana. Mas mesmo assim, de altos e baixos. Mas você já falou, lá na frente é longa, mas lá na frente tá bacana. O molho são os seus valores, sabe? Aí você falou, é prata. É um molho com umas chaves que a gente tem que forçar pra abrir. Às vezes, é difícil, mas quando chega, daqui a pouco abre. A gente tem que forçar. Aí os anões, é o ser humano que você é. Que você vê todo mundo de igual pra igual. Você não aceita também que ninguém não te veja da mesma forma. Entendeu? Tanto que você não aceita, porque é impossível você caminhar uma vida do lado de pessoas que não vão andar de igual pra igual com você. Tanto que você pegou os anões, que são as pessoas. E foi com eles pra vida. E você concorda que podem dois andarem juntos se um não estiver de acordo? Não. Então você dá esse respeito e você quer esse respeito. Verdade. Tá? Isso é muito bacana. A casa é o seu porto seguro, como você se sente bem. No final de tudo, você pode ser essa potência que você é, mas você gosta é da tranquilidade. Você gosta é da calmaria. Você gosta é da vibe boa. Não gosta de perturbação. Pode ser o que for. Pode mandar José Santana pro mundo. Mas é na calmaria que ele se acha. O lago é a coisa mais linda que você tem. Que é a sua espiritualidade. Tem gente que vê lago sujo. Tem gente que fala assim, ah, o lago é só pra eu ver, eu não mergulho. Você não. Quando vai ao seu lado espiritual, você mergulha com tudo. Você quer mais é se achar. Você quer mais é saber quem você é realmente. E é no espiritual que você se encontra. O guerreiro. Lembra que eu falei quando chegar o lago, né? Você não é mais guerreiro. Você é herdeiro. Você entendeu? Porque às vezes a gente fica nessa condição. Que é coisa inerente da gente que vem do norte. A gente que não vem de uma família que é de berço de ouro. Que a gente não vem assim de uma estrutura. Ah, é porque eu nasci em berço de rico. Não. A gente virou rico. A gente ficou rico. Porque Deus tava com a gente. Mas tem uma hora que a gente não pode mais ficar. Eu sou guerreiro. Não, eu sou herdeiro, irmão. Dá licença porque eu tenho um DNA também. Entendeu? Você tem o mesmo DNA que eu? Então, beleza. Entendeu? Porque a gente tem um DNA do dono. Do dono de tudo. Sacou? Ah, porque eu sou da família tal. Meu sobrenome é tal. Eu sou herdeiro de tal. Ah, é? E eu sou herdeiro ainda do que é acima do tal. É sobre isso. Entendeu? Então, você pode... Você saia dessa condição de guerreiro. Entre agora num... Sabe? Numa vibe, assim. De herdeiro mesmo. E tome posse. E o mar é o mundo. Você tá ligado que é perigoso. Você tá ligado que o mundo é perigoso. Você até se arrisca. Mas você sai. Entendeu? Então, assim, esse teste psicológico, quem fez comigo foi o psiquiatra. Um pastor que já veio a falecer. Que era lá da Bahia. Da Batista. É... Rogério Dantas, não, né? Da Batista. O Rogério, não. Ali de Itapuã? De Itapuã? Que era até conterrâneo da sua mãe. Não sei se é esse. Não, né? Que era o pastor Rogério Dantas. Que é da Batista? Acho que é da Batista Liro dos Vales. Sim, lá de... É, eu só não lembro se era ali. Era pela orla ali. Exato, era ele mesmo. Que era o pastor de Lázaro, do irmão Lázaro. Isso. E é isso, sabe? E a gente tem a oportunidade de nascer de novo. Verdade. De ser uma nova, realmente. Literalmente. Não pro mundo. Porque a gente vive muito em função do que o mundo quer que a gente viva. E na hora que a gente fala, quer saber? Eu vou viver pra Deus e pra mim. E é isso. Eu tenho certeza que a gente vai estar junto mais vezes. Tenho certeza que a sua caminhada agora vai entrar numa fase boa. Sem constância. Sem os altos e baixos. Sem chave que não abre. Agora é um novo tempo. Amém. Amém. Agora é uma nova fase. Literalmente, tudo novo. Roraima, está sendo muito abençoada em te receber lá. Você vai ser muito abençoado lá também. E eu vou estar sempre aqui. Obrigado por tudo, minha irmã. Na minha luta e também já me posicionando como herdeira. Amém. Tá ligado. A gente comunga da mesma fé. Que Jesus mudou a minha vida, mudou a sua. A gente tem uma história além de superação de tudo. Essa questão de que Jesus mudou a nossa história de vida. Ele mudou a minha. Ele é o meu tudo. Às vezes a gente vai ali por um caminho. Caminhada da vida mesmo. A gente está sempre com ele. Vamos enxergar o lado bom. Vamos enxergar sempre o lago. É. Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Cadê as placas? Quanto tempo tem o nosso papo aqui? Porque aqui, meu filho. Se a gente botar dois baianos, a gente rende, viu? A gente rende. Ah, eu vou fazer um pouquinho. Cadê as placas pra fazer? A gente rende tempo. Ó, você vai olhar aqui pra essa câmera aqui, ó. Essa câmera se chama Câmera do Clodovil. Tiii. O Clor é terrível, né, menino? Eu amo. Eu também. Amo. Não conheci pessoalmente, mas fico olhando as coisas. Fico acompanhando tudo, assim, do que ele já fez, né? O legado que ele deixou. Aí a gente passa pra aqui de passagem. Ele me deu um conselho que eu tenho que seguir. Ele falou, meu amor, você só cante. Cante, meu amor, não se preocupe mais com nada. Eu lembro de uma entrevista que ele fez com você, que ele falou assim, essa mulher enlouquece qualquer homem. E uma vez eu inventei, eu uma maluca, eu inventei que eu cortei meu cabelo aqui, ele falou, tá feia. Tá feia, não gostei desse cabelo. Ele falava. É, o Clor é terrível. É. Olhe pra ali. Verdade ou mentira que você já brigou com alguma celebridade? Já, já briguei com muitas pessoas. Mas assim, de brigar de não concordar com algumas coisas, mas nada de brigar de ser mau caratismo ou algo do tipo. De brigar de decorrência da vida. De, às vezes, estar com opiniões diferentes. Normalmente, te briga. Só que lá na frente, depois a gente se reconcilia. Não precisa falar a apresentadora que vos fala, mas pode falar o nome de alguns aí. Ah, não, não, não. Oxe, meu filho, você não vai falar o nome. Não, menina. Na TV lá, você não falou que vai ser que... Eu vou falar de outros que não foram ligados a mim. Vou contar a história dos outros. Ah, é, tá vendo? Não vai falar o nome de ninguém. Ninguém conta só. Léo Dias não conta a dele. Fabiola não conta a dele. Mabel não conta a dela. Ninguém. A mim também não conta. Eu não vou contar a minha, não. Vou contar a dos outros. Posso contar da Maravilha lá? Fala, quando o Mário estiver em alguma polêmica, eu falo assim, vou falar da Mara aqui também. Não, papai. Não, Mário, eu vou falar coisas boas. Quer que só coisas boas? Me tira a verdade que você já foi expulso de algum lugar. De muitos? Já foi expulso. Muitos? Aham. É isso quando eu falo assim, a questão de superação. Já sofriu assim, às vezes vem de família pobre mesmo, assim. Então, ah, você aqui não vai, não pode entrar. Ou então, como eu falei, a questão mesmo, assim, da sexualidade. As pessoas, às vezes, existem um preconceito grande. Às vezes, a gente pensa que não. Será que isso é possível? Acontece. Das pessoas mandarem assim, aqui você não vai entrar. E aí, hoje, como ainda bem que o mundo fala-se muito de empatia, fala-se muito sobre os direitos. Tem um celular que é uma potência que a gente grava tudo pra poder fazer valer os nossos direitos como ser humano. Ah, você já, tipo assim, alguém já não te aceitou por você ser homossexual? Alguma coisa? Sério? Sério? E isso não é porque eu tava desrespeitando o ambiente, não. Só pelo fato de eu existir. Existe isso. Assim, como você falou da questão da mulher, por que pagar um salário menor que a mulher se ela tava fazendo a mesma função? Mas só pelo fato de ser mulher. Ah, é mulher, então vai receber menos. Mas por que se ela tá fazendo a mesma função? Ah, então ele é gay? Ah, que ele não pode entrar. Mesmo sem a pessoa estar calada. Vai ir porque ele não serve, né? Essa função não cabe a ele. Às vezes nem só questão de função, questão de estar mesmo no lugar, em sociedade. Acontece esses absurdos na vida. Sério? Seríssimo. E aí onde tem que fazer nossos valer, nossos direitos. Porque é cidadão. Então assim, seja o gay não paga imposto igual ao hétero, então o direito é igual. Com certeza, é ser humano, entendeu? Não faço. O que é que você não faz? Não faço de dar golpe em ninguém. Que hoje também é uma coisa que tá séria, viu menina? Assim, o povo hoje em dia, tem muita gente que tá dando golpe nos outros, é torto, adoidado aí. Que deve, eu vejo nas redes sociais, o povo cobrando. Segura, não faço. Isso eu não faço jamais. Não sou picareta, não dou golpe, não faço maldade. Isso eu não faço. Agora faço. O que que eu faço? Faço bem, amo o próprio. Revida, se alguém faz, pisa no seu pé. A gente tem que se segurar, viu? Porque a gente é humano. Aí às vezes a gente tem que segurar, como você falou assim, respira. A gente tem que respirar. Porque na hora é reativo, né? A gente é ser humano. O que que você não curte no meio artístico? Não gosto, me dá. Fala aí, vai Zezinho, vai. Bora. Bota a cara no sol, querida. Bora. Então vamos, vamos. Bota a cara no sol. E seja diva. A vaidade, o ego, né? Que no meio, assim, no meio de comunicação, você sabe, né? Como funciona. Eu sou um verdadeiro, tô um aprendiz. Tá, fala nomes. Eu quero nomes. Rapaz, eu já... E sobrenomes. Posso falar mesmo? Deve. Olha aqui na câmera tudo. Rapaz, eu vou soltar uma bomba aqui. Eu vou soltar uma bomba aqui. Você tem que se molhar. Uma vez eu tava na rede TV, e aí, assim, eu vi uma atitude que não foi legal da Andréa de Nóbrega. Ela não ia ficar num camarim, porque uma modelo, a Flávia Santosi, ela entrou no camarim, eu tava lá com a Gil, aí ela falou assim, eu vou ficar nesse camarim, quem é essa menina que tá aqui? E a menina ficou tão mal, a Flávia, que era a esposa do Gabriel, o jogador que tava no Palmeiras, foi pro Corinthians, ela falou, sentiu mal, eu falei, eu acolhi ela, a Andréa fez isso, eu vi. Foi ninguém que me contou. Eu estava lá. Você viu? Não tá mentindo, né? Não tá, mas eu acho que não dá pra... Isso é um reflexo que acontece muito no meio artístico. Não sei se a Andréa tava em um bom dia, eu não conheço. A Andréa conheceu naquele dia, e ela fez isso. Um abraço, Andréa, tô te esperando aqui, você vai morar aqui perto. É, que mais? Isso não é nada demais, se todo mal que falasse fosse esse, pior quando fala outras coisas, né, irmão? Que atinja a nossa moral, nosso caráter, aí rola processo. Isso aí, se toda fofoca fosse essa, não existia fofoqueiro no mundo. Que mais que você gosta? Fale de alguém que você gosta. Mara, 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 Mara. Zezinho, fora do Zé Santana. Eu tô comentando agora, Mara. Não é que tu tá começando, tu já foi, já voltou com o fubá faz tempo, rapaz. Mara, eu não comei o advogado ainda, Mara. É isso aí, se a Andréa vai fazer processo que você falou, eu queiro... Meu filho, ela vai saber, tá na loucura agora o processo, viu? Tá, vai, vai, vai. Aonde? Vai ter que me indicar se eu sou advogado, que são porretas, viu? Meu amor, eu só tenho advogado pra processar. É? Enquanto eu não tô precisando de ninguém pra me defender. Só Jesus mesmo pra me defender. Se você gosta, vai, tô pegando leve uma pessoa que você gosta. Não precisa falar nem eu, nem Gil, já falou. Tá, assim, no meio, assim, gotino, fantástico. O Marcão do Povo. A galera lá do SBT, assim, que é fantástica ali. O povo ali, realmente, é uma família, né, a casa mesmo, assim. Então, eu tive a honra de conhecer muita gente ali no SBT e ver uma galera, assim, legal. Uma galera do bem. Mas você falou, ah, Marcão, a Cristina Rocha, a Flora, a gente galera boa. Você vai passar aqui no meu podcast, você só vai dar uma pimentinha, assim, só pra... Ah, eu não devia fazer uma pimenta, uma cocada. Pra que que você dá pimenta? Pra que que você dá cocada? Uma cocada, uma cocada da Bahia, é? É. E tá decocada pra Silvio Santos, né, minha filha, você trazia, né? Você lembra? Eu vim da Bahia pra te conquistar. E bem meninha, comecei a cantar. E foi num programa de televisão. Ganhei no concurso. O primeiro lugar. Foi assim, foi assim. Eu fui com tudo, acreditei em mim. E a minha estrela começou a brilhar. E hoje eu sou a sua maravilha. Eu já, você já foi humilhado por alguém conhecido? Já. Por alguém conhecido? Já. Eu quero nomes. Ô, Marinha. E sobrenomes. Porque aí, no caso da André, foi uma coisa assim à parte. É, não foi nem comigo isso. Eu só visualizei ali. Já foi. Ô, Mara, tem muitos episódios, né? Tem episódios que a gente manda assim, poxa, eu queria estar ali no lugar. Não, você ainda não é ninguém. Você não tá no ar na TV. Pra que você tá... A gente ouve isso. Bote nome. E a vida é uma roda gigante tão grande. Clodovil ali. Que às vezes a gente tá por cima, tá por baixo. Se fosse o Clodovil aqui, ia falar... Vem a cá, você vai ficar me enrolando. É, falou, Clodovil, deixa eu começar primeiro, deixa eu expandir. Já começou hoje, Zé Santana. Deixa, 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 deixa um pouquinho mais. Quem não te conhece, rapaz. Não sabe o seu poder. Ah, minha irmã. Então eu já, já passei por essas situações. Quem não te humilhou? Ô, minha amiga. Eu prefiro focar nas coisas boas. Nesse momento, principalmente. É na manteiga, 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 manteiga. Eu quero falar de quem me deu oportunidade, quem acreditou em mim, quem abriu portas. Então, investimos lá na Globo, que ela tava no áudio na Globo. Mara Maravilha, número um na SBT. Gil Melândia, na Bahia. Então, a galera, eu quero falar bem toda... Eu queria ser assim, sabe? Eu queria ser assim. Fabiola Répt, fantástica, na Record. Tá vendo? Por isso que os meus assessores brigam comigo. De manhã, de tarde e de noite. Porque é só me convidar. Eu falo, eu não vou falar nada. De ninguém. Quando eu chego, se me perguntam, assim, fulano, Daniela Mercury. Zé Eduardo, que me recebeu lá bem dentro da Bahia, também já até me homenageou. Daniela Mercury, você... Eu gosto de Daniela. Eu ia muito no canto da cidade, que é a produtora dela lá em Salvador. Nunca teve infortúnio com ela. Nunca tive. Assim, Daniela é um pouco... Já mais séria, fechada e tal. Mas é um artista excelente. Assim, canta muito bem, dança muito bem. Abraçou essa causa negra, quando isso não era vendido. Então, ela abraçou muito isso. Mas tem um temperamento forte. Você já teve uma questão com ela. Você abriu portas, trouxe ela. Realmente, isso daí é inegável. Não tem como... Faz parte da história da televisão. Você abriu porta pra muita gente da Bahia. Carlinhos Brau, Daniela. Não, Carlinhos Brau, não. Não, eu lembro que sua mãe... Sua mãe falou que alguma vez ele fez alguma coisa no CD. Ah, no CD. Que ele tocou. Sim, sim, mas o Brau é uma pessoa que, quando eu o conheci, ele foi muito receptivo comigo. Engraçado, tem alguns que eu ajudei. Ivete. O Ivete. Que participou do seu programa. Ivete também, muito surpreendente. Que engraçada a vida, né? Às vezes que você estende a mão pra um, aquele que você estendeu a mão, de menospreza, é aquele que você nem imagina. Vai e te surpreende. É porque a Ivete, o Carlinhos Brau. Que coisa, né? Por isso que a gente tem que olhar só pra Deus mesmo, viu? A gente é tudo bichinho de jacó. De verdade. A gente não recebe daquele que a gente fez o bem, mas a gente recebe do universo. Então o universo coloca outras pessoas que vai ter aquela gratidão de quem foi ingrato. E a gente não guarda nada, né? No coração, né? Jamais. Mas eu não guardo, não, Zé Cinho. É porque eu só não minto. Acho que é mais Daniela que você sente que foi ingrato. Mas eu não sinto nada, não. Mas não. Eu não sinto nada. Eu só não vou mentir, né? É. Se eu não falar, eu vou estar mentindo. Só isso. Mas não sinto nada, não. Xala. Xala. Eu acredito ou não acredito? Eu acredito que a gente pode fazer a diferença na vida do outro. Sim. Acho que é esse o maior bem. A gente se preocupa em comprar carro, casa, imóveis e tal. Mas tudo isso aí perece. Quando a gente faz o bem, eu acredito nisso. Que a gente pode marcar a vida do outro. Pra sempre. Pra sempre. Olha a sua mãe. Óbvio, você não está provado como um boqueiro, sabia? Não, não, não. Se você tivesse uma oportunidade. Mas está provado como um ser humano? 100%. Então é isso que importa. Você sempre foi. Está provado como um ser humano. Mas eu digo isso, sabe por quê? Porque às vezes, como diz, né? A gente está na chuva. Tem que se molhar. Então às vezes a gente está assim, se propõe em um papel. Aquilo ali é um papel. Não é o que a gente é como ser humano. Mas aí eu vou noticiar quem pegou o marido de não sei quem. A outra que humilhou não sei quem. Você sabe quem pegou o marido de não sei quem. Você sabe quem pegou o marido de não sei quem. Você sabe, fala aí, fala aí. Minha filha não meia artística, o que acontece? Mas fala aí alguém aí. É que depois o povo se perdoa. Acabou o tempo? Acabou. Aí, ainda bem. Ufa. Ainda bem. Ainda bem que eu não falei quem pegou o marido de não sei quem. Chegou a minha outra convidada. A outra convidada é porreta. Vai falar mais do que você falou, porque você, rapaz. Eu amo essa outra convidada. Eu espremi, espremi você. Inclusive ela se formou na mesma faculdade que eu. A Universidade Aimbim Morumbi. Dani Albuquerque, ela e a esposa fizeram lá. Eu amo a Dani. Olha aí, já botou isso no roteiro? Ela se formou? Ela se formou lá em jornalismo. Sério? Quando eu entrei, eu já sabia se ela era uma referência lá na comunicação já. Ih, é mesmo. Ela é maravilhosa aí, uma que me surpreendeu. Me surpreende sempre. Já tive no aniversário de um dos filhos do Amir, que a Dani estava lá, me recebeu super bem, que fui lá no Bar Brahma do Aeroclube. Mas você não fala mal de ninguém, rapaz. Você só fala bem de todo mundo. E falar bem de Dani é fácil, né? Quem não gosta de Dani, não gosta de Deus. Verdade. Zezinho, muito obrigada. Deus te abençoe, tá, meu amor? Prazer, viu? Como é que está? Muito boa sorte pra você no SBT, aonde você estiver. Deus sempre vai estar contigo. Amém. Gente, é isso aí. O nosso Podmar. Opa, vim lá. Olha isso aí, ó. Glória a Deus. Aleluia. Curte, compartilha, pra gente já, ó... Me acompanhe nas redes sociais, josessantana.oficial. Todo o tempo que você estava, a gente já estava colocando suas redes sociais. Tá bom? Ó, pode ver aqui o nosso episódio com a Fabíola Raiper, com o Ricardo Ventura, com o Felipe Campos e logo, logo com o Dani Albuquerque, que vai estar aqui com a gente. Valeu, galera! Tamo junto! Tchau, 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 tchau.